E a cruz do dia também, né? Então tivemos aí 14, 46, elefante 5, 6, vou descansar agora, Alan Descansar, né? Amanhã, domingão, vambora 5, 6, 5, 3, gato 99, 19, cachorro 95, 14, borboleta 96, 87, tigre Nas extras aí, 6, 2, 19, cachorro E 1, 7, 4, do pavão Na LK nós tivemos aí 30, 29, camelo 0, 5, 5, 1, galo 50, 40, 3, elefante 29, 16, borboleta 59, 83, touro Nas extras aí, carneiro e macaco, né? Os atrasados pra esse horário Não tínhamos o elefante Pra amanhã, pavão Cabra, leão E o grupo 23 Na LK Deixa eu ver aqui Camilo Também não tava O geral amanhã a gente atualiza Tá? Vamos fazer a cruz do dia Aqui pra vocês Né? Vamos atualizar a cruz do dia Amanhã dia 23, né? Então amanhã a gente desce a pedra 3 E sempre soma mais 3, né? Então amanhã 3 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 9 10, 11, 12 Então a cruz do dia de amanhã 36, 20, 9 Tá? Bom final de semana Bom sábado a todos Amanhã domingão Possivelmente eu estarei com vocês aí Em todas as extrações E vamos que vamos Curtir o sábado Com carinho E com moderação Obrigado gente Até logo mais aí Abraço do RogérioJB Fui